E fala galera do canal Usta Play, eu sou Gustavo e mano eu vou fazer aqui uma gameplay de Minecraft Beta no Android celular Meu celular aqui e... Não sei quem é, não sei quem é, não conheço E galera, vamos ver Dá um levo também O que é isso? Tchau.